Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Olá, Momento Esportivo 11 anos no ar, está começando na sua tela com as seguintes manchetes Associados do Max Min ganha mais uma quadra para a prática do vôlei agora vôlei de praia e foi inaugurado o torneio relampo de vôlei trio feminino e durante a pandemia os atletas estão se reinventando atletas do Max Min cria o torneio Black Pink você vai cumprir o que é isso os campeões e os jogos e mais dentro do quadro resgate esportivo dois atletas da região serão homenageados o Wesley Floresta é homenageado vai contar toda a sua carreira aqui no Momento Esportivo o outro é Serginho Serginho Nova Esperança também vai contar toda a sua trajetória aqui no Momento Esportivo Atlético Mineiro vai a São Paulo perde e vê o sonho do brasileiro ficar mais distante final de semana tem clássico aqui em Montes Claros pela Superliga de voo em Montes Claros e Minas essas e outras notícias você confere agora Momento Esportivo 11 anos no ar confira aí olha pelo Youtube Momento Esportivo 20 tudo junto aproveita e faça a inscrição lá para aumentar a audiência e você ficar sabendo tudo o que perdeu vai conferir no Youtube Momento Esportivo 20 tudo junto no último final de semana o Maximin entregou aos seus associados uma quadra para a prática do vôlei de praia exclusivamente para o vôlei de praia Arena Maximin de vôlei de praia e foi com um torneio de trio feminino 15 atletas participaram e nós fomos lá e você vai conferir agora como que foi o torneio galera jogando e também treinando já tá assim ó de mulheres treinar vamos conferir? conferir essa é mais uma semifinal Isabelinha Cleo e Kellen contra Anne Andressa e Duda que ele é sacando Anne Andressa não conseguiu e é ponto do trio aí disputa do terceiro lugar do torneio trio aqui no Maximin com placata 11 a 10 a 10 a 10 a 10 a 11 para a equipe Juliana Jaqueline Juliana, voltou na Duda de novo, Andressa, Duda, passou bem, Jaqueline, defendeu, vai Juliana, e é ponto, se fizer acaba o jogo, se a Soninha fizer acaba o jogo e fica com a medalha de terceiro lugar do torneio de Praia Arena Maximinha, Andressa, Duda, passou direto, Jaqueline, pode ser o ponto do sete, não, pegou bem, Anny, Duda, tem que passar a Duda, passou bem a Soninha, bem, e é ponto final, acabou o jogo, final de jogo, 2x7x1 para o trio Juliana, Soninha e Jaqueline, medalha de bronze para o trio, pra cá, 15x12, momento esportivo, 11 anos no ar, medalha de bronze para elas, Juliana, Soninha e Jaqueline, É a disputa do Brasil comemorativo Está empatada em 9x9, Juliana, agora foi dentro, 10x9 Sara, Dani, é a decisão, quem vencer aqui leva a final, leva o título, leva a medalha de campeão, sacando Cleo, Carol defendeu bem, Sara, vai atacar a Carol, bateu a Isabelinha, e ela vai atacar, Dani, Sara, Dani pingou, pegou bem a Kelly, E 2x2, não pode de toque, é ponto do trio, Carol, Sara e Dani, é a final decisão do trio, arena de vôlei, de praia aqui no Maximin, vai sacando Carol, fora, e é ponto, O pra cá está 13x10, 14x7 points, se fizer agora, fica com o título de campeão trio, arena de vôlei, de praia aqui no Maximin Clube, vai sacando o Kellen, pode ser o saque do título, pegou bem Sara, Dani, olha Carol, tem que fazer, Kellen pegou, vai Belinha, passou Sara, E final, acabou o final, o trio, Isabelinha, Kellen e Cleo, são campeãs do torneio feminino, trio de vôlei, de praia aqui no Maximin Clube, vamos lá para a entrega de medalhas, a entrega da medalha é terceiro lugar no torneio de vôlei, de praia aqui no Maximin Clube, aí galera, terceiro lugar geral aqui no Maximin Clube, Aí a entrega de premiação para as vice-campeãs, torneio de trio de vôlei de praia aqui no Maximin Clube, aí o trio vice-campeã, torneio de vôlei de praia aqui no Maximin, Carol, Sara e Dani, é vários títulos aí no sol aqui, escaldante, sensacional para ela, parabéns. Campeã Isabela, Cleo e Kellen, campeã do torneio de trio de vôlei na arena de praia aqui no Maximin Clube, aí recebendo a medalha da diretora Sônia, também da professora Aquila, aí, portanto, as campeãs do primeiro torneio de trio feminino de vôlei de praia aqui na arena no Maximin Clube, Show de bola, Isabelinha, Cleo e Kellen, junto com a diretora Sônia e a professora Aquila, realmente esportivo, 11 anos lá. Aí as atletas participantes do torneio de trio de vôlei de praia aqui no Maximin, galera, presente, sensação, show de evento aqui no Maximin Clube, todas as atletas participantes fazendo a festa. Abertura Abertura Muito bacana, olha, participaram os trios Duda, Andressa e Anne, Isabela, Kellen e Cleo Lucê, Camila, Luísa e Gláucia Time D, Dani, Sara e Carol Equipe E, Juliana, Sonia e Jaqueline E o resultado final foi o seguinte Em primeiro lugar ficou o trio Isabela, Kellen e Cleo Segundo lugar, Dani, Sara e Carol E em terceiro lugar, Juliana, Sonia e Jaqueline Vocês viram a galera treinando aí também, já está treinando, formando equipe Parabéns ao presidente Charles Caldeira que falou que é só início, tá? Já está iluminado, vai melhorar a iluminação O presidente Charles Caldeira e tudo, sua diretoria Aproveitar, mandar um abraço para os diretores lá, né? Sonia, Isabelinha, William Dimes e Rafael Porto Diretor, está aí, veio somar Vamos continuar falando do Maximin Olha, foi realizado também no mesmo final de semana O torneio Blackpink Então, o que é isso? São homens vestidos de preto e as mulheres de rosa Foi um torneio espetacular e você vai conferir agora como que foi Confira aí Reto do Maximin Clube Olha aí, torneio de PT, que na verdade não é torneio, né? A galera resolveu reunir aqui agora E estão fazendo um desafio misto entre jogadores, jogadoras associadas do Maximin Clube Tem até frutas aqui, vamos mostrar a fruta para a galera aí Olha aí, olha aí Nicole Nesse momento está na quadra Isaac e Kelly Carlinho e Elis Vamos lá É um desafio, um set só Para saber quem é que vence o jogo Todos jogam contra todos Vamos mostrar a galera aqui Olha aí Carlinho Chamou a Kelly lá no fundo E sacando o Carlinho Essa dupla aqui já foram campeãs mineiras E a de lá já foi campeã brasileira Olha aí, já foi campeã brasileira Carlinho De esquerda tirou a Kelly Isaac é ponto do Carlinho Lembrando que é um set só Kelly É Kelly mesmo, viu pessoal Direita Carlinhos Na direita também da Kelly Elis Isaac na direita Chamou no fundo aqui a Elis Olha ponto do Isaac E também da Kelly É um set só Troca de lado Vamos lá Ainda é o último ponto do Isaac e da Kelly Se fizer agora acaba Isaac Chamou de direita Olha ponto do Carlinhos Vai Isaac Chamou a Elis Kellen Pingou Olha Olha É pouco E acabou Final de jogo Vitória da dupla Isaac E E Kellen A dupla Isaac Kellen Faturaram o jogo De rosa Já foi campeã brasileira Isaac campeão mineiro Fala aí galera Abraço aí galera O Blackpink O preto e rosa Aqui no Maximin Dotei Jóia Viu Com essa sensação De homens e mulheres Gostei O Blackpink Tá ok Valeu galera Obrigada Tchau Bacana, olha, sensacional esse torneio de vôlei de peteca, melhor dizendo Blackpink, aí resolveram fazer de última hora E o resultado foi o seguinte Em primeiro lugar, Isaac e Kellen Kellen também joga tudo, é campeã brasileira Foi campeão também no vôlei lá de praia Em segundo lugar, Vitor e Nicole Também jogam muito, a Nicole já foi campeã mineira e brasileira O ano passado Em terceiro lugar, Walker e Isabelinha E em quarto lugar, Lucão e Nilde Os diretores movimentando muito Aproveitar, mandar um abraço para a Liz Todos lá, Isaac e também a Rosângela Todos os diretores, né, Tony Carlos Esse torneio foi iniciativa lá do Isaac e também da Liz Movimentando e muito Semana que vem tem mais informações aqui sobre a peteca Ok? Parabéns ao presidente Sáscadeira Ele está dando todo o apoio Mesmo na pandemia, você, olha, que está em casa aí O clube está funcionando a todo vapor Só não usa piscina e nem sauna Mas os demais estão todos funcionando, né? As atividades esportivas Piscina, sauna, restaurante Não pode consumir bebida alcoólica Respeitando o decreto municipal 4120 Ok? Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Momento Esportivo 11 anos no ar Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri